Lá Lá, numa estrela do céu Lá, onde a paz é do céu Lá, onde eu quero ficar De mãos dadas com a felicidade Nós vamos sonhar E vamos sonhar Um sonho e esperança Não existe idade Com a força do amor O sonho vira verdade E vamos sonhar Um sonho e esperança Não existe idade Com a força do amor O sonho vira verdade Lá, numa nuvem do céu Lá, onde o amor é maior Lá, onde eu quero encontrar Um amigo do peito Que o tempo não pode apagar Lá, numa estrela do céu Lá, onde a paz é do céu Lá, onde eu quero ficar De mãos dadas com a felicidade Lá, numa estrela do céu Lá, onde a paz é do céu Lá, onde o amor é maior Lá, onde a paz é do céu Lá, onde o amor é maior Lá, onde a paz é do céu Lá, onde a paz é do céu Lá, onde o amor é maior